Depois de ser tema de assunto na Câmara Municipal, a situação do terminal rodoviário ainda continua dando o que falar. Afinal, de quem é a responsabilidade de dar a manutenção do espaço? Do município ou da empresa sessionária do terminal? Na terça-feira, aconteceu mais uma reunião, desta vez na sede da Prefeitura, e contou com a presença do prefeito Alcino Barcelos, dos vereadores Pedro da Pecuária, Maxwell Guimarães, Sérgio Júnior, Márcia Ponte, doutora Terezinha Cunha e Antônio Dadengue, e dos irmãos Mirella e Alfredo Brito, representantes da empresa que tem a sessão da rodoviária até o ano de 2019. Quase duas horas depois, a reunião foi encerrada com encaminhamento de um prazo de dez dias para chegar a um acordo, já que o principal questionamento da empresa é a existência de vários pontos de ônibus na cidade, o que tem prejudicado a empresa, que paga em torno de dez mil reais pela exploração do serviço da rodoviária. Já a Prefeitura espera que a empresa cumpra o que está determinado no contrato. Para o prefeito Alcino Barcelos, foi uma reunião franca entre as partes. É uma concessão desde 2009, antiga já aportando a concessão, a gente preocupa muito, até mesmo porque é uma referência ao senhor do município, qualquer rodoviário, as pessoas que aqui passam, as pessoas que lá embarcam, e é uma proposição da sessionária que a gente assuma que lá, ainda que nós entendamos, está aqui, você viu bem claro lá no artigo 4.2, que é a obrigação da manutenção dela, manutenção, a gente entende isso. Só que os vereadores que estão aqui, a gente tem que tentar entrar num consenso. Tem um problema também dos pontos dos supermercados, que a empresa lá, a sessionária da rodoviária, na verdade, nos pediu aqui claramente que quer proibir esses pontos. Eu quero deixar bem claro uma coisa, eu não sou a favor de nada ilegal. Só que eu também me coloco no lugar sabe quem? Das pessoas que vêm lá do sítio, da Triunfo, da Pecuária, que vêm para cá, como é que eles vão desembarcar na rodoviária e fazer a sua comprinha mensal? Tem pessoas que ficam meses sem vir na cidade, aquelas pessoas mais idosas ou aposentadas. Então, hoje também nós temos que pensar na população. Como é que nós vamos proibir hoje, certo? E são poucas coisas que acontecem. Proibir hoje essas pessoas que vêm de tão longe, é poder ter acesso ao ônibus, pegar a sua compra do dia a dia, conseguir desembarcar aqui no centro da cidade. Então, nós temos que achar um consenso. Nós também não podemos levar tudo a ferro e a fogo. Eu acho que antes de você tomar uma decisão, primeiramente, tem que pensar no ser humano, nas pessoas que usam o serviço. Essa é a nossa maior preocupação. O senhor falou em 10 dias para uma resposta de um ofício que foi protocolado. O senhor acredita que esse é um prazo suficiente? Com certeza. O prazo nosso é para ser cumprido. A palavra dada nossa é a palavra cumprida. Dentro de 10 dias a gente vai fazer um estudo para fazer uma proposta. até mesmo porque as pessoas que usam aquele terminal rodoviário, a maioria é de Pons da Cerda, é claro que são pessoas que embarcam, que chegam e que voltam para casa. A gente preocupa com isso também. Nós queremos também pensar para fazer uma proposta execuível para Pons da Cerda e também para a gente, até mesmo porque essa concessão vence em 2019. Então, nós queremos também, nesse prazo, a gente vai estar como prefeito nesse prazo e também, a gente poder melhorar a qualidade do serviço lá, que tem muita reclamação, diga-se de passagem, mas não é segredo para ninguém. Então, nós precisamos melhorar o terminal rodoviário, consecutivamente melhorar o atendimento para as pessoas que lá estão, mas também pensar na população como um todo, principalmente quem vem da zona rural e tem acesso a esses pontos. A advogada Mirella de Brito, que não quis gravar entrevista, afirmou durante a reunião que a meta é agilizar a revitalização do espaço da rodoviária. Para o presidente da Câmara Municipal, a avaliação da reunião foi positiva. E a gente traz mais esse problema para a gente estar tentando resolver juntamente com o executivo do nosso município. Sabemos nós que o terminal rodoviário da nossa cidade se encontra numa situação deteriorada. Precisamos melhorar ali a nossa terminal rodoviária para dar condições de prestar um serviço melhor à nossa sociedade. A gente já é a segunda reunião, a gente vem discutindo para achar uma solução. Saímos daqui a pedido do executivo que a empresa notifique a prefeitura. Daqui a dez dias a gente volta a sentar e discutir novamente para realmente a gente achar aí uma solução que venha melhorar o nosso terminal rodoviário. Uma das cobranças da empresa responsável pela concessão é unificar o atendimento do transporte em Pontes Lacerda, o transporte rodoviário. Nesse caso, eliminando os pontos de ônibus. E o prefeito já disse que essa é uma decisão que só deve ser tomada em conjunto, executivo e legislativo. Positivo. Eu acho que é o momento da gente buscar o entendimento, buscar a discussão. Tanto nós precisamos conversar com os nossos usuários, precisamos conversar com a empresa que já vínhamos conversando, o executivo, achar uma melhor saída. Eu acho que nós temos que procurar uma solução para que não venha prejudicar a ninguém. nem a empresa, nem também os nossos usuários do terminal rodoviário e essas pessoas que estão, que têm o seu ponto de ônibus para poder estar ali tomando o seu ônibus para voltar para as suas residências. Nós precisamos já achar uma solução e é isso que nós vamos fazer. Nós já sabemos que isso já foi iniciado há algum tempo atrás. Eu tenho conhecimento disso, não deu certo. E a gente vai procurar o entendimento com toda a sociedade.